Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft trazendo uma novidade aqui para vocês, muita gente tem me perguntado sobre essa egg, que é a LMG M249 da Rossi, uma egg com um conceito completamente diferente, o que pode dizer respeito a preço e peso principalmente, ela é uma egg toda de polímero, ela tem o corpo todo, os internos obviamente são metal, mas ela tem o corpo de polímero e pesa 3,8 kg, cara você não acha uma arma desse padrão, né, nesse tipo de arma com esse peso, geralmente elas pesam no mínimo aí 5 kg, é mais ou menos o peso delas, essa daqui ela já chega diferente né, ela já chega com peso bem reduzido e preço também, lembrando para vocês que eu estou aqui na Raul, raulkersoft.com.br, tá, essa LMG ela está à venda aqui assim como outras armas também, mas vamos dar uma olhada nas características dela aqui, bom, essa arma aqui ela tem gearbox V2, que é gearbox normal de egg, o que que isso pode ser bom para você? Isso pode ser bom principalmente na hora de fazer algum tipo de manutenção e achar peça para ela, porque ela usa uma gearbox que toda a M4 usa, o que facilita bastante caso você venha a ter algum problema, claro que a gente não quer que tenha e nem espera isso, mas você já sabe que você tem uma cobertura legal de peça quando você passar por esse tipo de aperto. Essa arma também, ela, você está vendo lateralmente aí que ela aceita magazine de M4, na realidade é assim que ela vem, é assim que ela é vendida, tá, para uso com magazine de M4, nada te impede de comprar um drum mag para ela né, você pode comprar um drum mag que é compatível, por exemplo, da AIK, é o que foi testado e é compatível, eu estou 100% compatível com essa arma da Rossi. Ela tem também troca de mola rápida, tá, o que facilita você também trocar o FPS, que por falar em FPS, a gente mediu um bebê de 0,20 e ele bateu em média 300 FPS, não é um FPS alto, levando-se em consideração que é uma arma que é para atirar no full o tempo todo, você tem que escolher. Se você tiver muito FPS, você tem uma cadência bem menor. Então, ela com 300 FPS, para segurar um perímetro dentro de CQB, algum lugar, ela vai muito bem. Para campo aberto, você pode vir aqui na Rock, pedir para o Marcelinho trocar a mola e aumentar um pouquinho, que também não te impede de nada. Continuando falando de modo de tiro, como armas com as armas desse tipo, ela só tem full, tá, ela não tem semi, ela só tem então safe e full, que é essa chavinha que você tá vendo agora aí, no momento, essa é a chave de safe mode, para ela ficar segura, para você não dar tiro sem querer no seu amiguinho. Bom, essa AIK, ela também tem o estoque dela retrátil, né, você pode ver no vídeo, que você pode mudar a posição do estoque, para poder deixar ele mais aberto, ou mais fechado, para o teu conforto, e você escolher a melhor posição para usar. Ela não é, como eu disse, uma arma pesada, então eu acredito que você, fazendo a regulagem de estoque, você tenha uma posição bem confortável para jogos longos com essa arma. Eu não acredito que você vai chegar no final do dia, por exemplo, com as costas arrasadas, sem conseguir andar, carregando uma arma dessa aqui. A bateria dessa arma, ela vai aqui, algumas, algumas desse tipo de armas, vai aqui na frente, né, no handguard, mas essa da Rossi não, a bateria vem aqui dentro do compartimento, não é qualquer bateria que serve, tá, galera? A bateria de 7.4 serve, mas eu indico até que você use 11.1 daquela de três sticks, um stick vai ficar de um lado direito, outro do lado esquerdo, eu acredito, não fiz o teste, mas acredito que no centro dela, como o stick é bem, bem fininho, eu acredito que dê para colocar, tá, mas acima você pode ver que ela tem regulagem bem fácil do hop-up, tá, é só abrir essa tampa, regular o hop-up, fechar novamente e partir para o jogo. Bom, ela também tem essa alavanca, essa alavanca serve para você segurar a arma, né, para você apoiar, pode apoiar na hora do tiro ou simplesmente fazer transporte, aí vai da tua pegada nela, você vai escolher o que é melhor para você, e atrás ela também tem um apoio, que você está vendo aí, que é um apoio de ombro, né, que é para ajudar, para facilitar na hora de apoiar a arma no ombro, para poder fazer a visada e atirar. Então, galera, essa daqui é a M249 da Rossi, uma arma que chega no mercado brasileiro aí com uma proposta diferente, né, principalmente de preço e peso, né, tem muita gente que não gosta de arma pesada, tá aí uma boa arma para você, tá, e tem gente também que não tem como pagar tão caro, que uma, hoje uma, a gente está falando no mês de agosto de 2020, no meio de uma pandemia, galera, e hoje uma LMG top está custando por volta de 6 mil reais, né, 2020, mês de agosto, tá, com dólar a 5,5, enquanto essa arma aqui, Marcelo, qual é o preço dela? Em agosto de 2020, você compra uma arma dessa aqui, entre 3 e 3,5, tá, fica mais ou menos por aí, você compra, quer dizer, quase metade do preço, metade do peso e você se diverte tanto quanto, tá bom, galera? Não deixa de visitar o site da Hulk, Hulkairsoft.com.br, para vocês verem, tem equipamento para caramba, e acessório, enfim, você vai se divertir aí na Disneylândia do Airsoft, não deixa de dar o like, tá, de se inscrever no canal, é muito importante, e compartilha, compartilha com os amigos que gostam também desse tipo de equipamento, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês, fui, valeu! Bem-vindo à Arte da Guerra Arte da Guerra, PNL, estilo Hollywood, James Bond, Jack Smith, plano do jogo, que a massa ilude, tirando o escuro, afano, gerações perdidas, criamos corrupção, impunidade, multiplicando danos, ignorância, vírus letal, protagonista da história...